Saudamos a todos os nossos queridos irmãos e amigos aqui estamos para mais um culto de adoração a Deus depois de praticamente duas semanas de ausência estivemos ali na África do Sul pregando a palavra de Deus foi uma linda semana de oração com a presença maciça dos nossos queridos irmãos portugueses ali em Joanesburgo e queremos agradecer a Deus pelo privilégio de ir e voltar sob a proteção divina durante o hurricane Deus protegeu nossa casa também eu louvo a Deus por ter protegido todas as famílias aqui de Jacksonville o hurricane realmente não afetou assustou, mas não provocou os prejuízos que estavam previstos nós só podemos levantar a mão para o céu e falar muito obrigado Senhor o Senhor é bom mais uma vez Deus provou que Ele é bom prove e veja que Deus é bom experimente esta bondade do Senhor na sua vida antes de iniciarmos o estudo da palavra de Deus queremos orar mais uma vez Pai querido que estás nos céus derrama sobre nós o Espírito Santo obrigado porque o Senhor nos leva e nos traz porque o Senhor nos protege o Senhor cuida de cada um dos teus filhos obrigado Pai porque o Senhor coloca um limite nas provações o Senhor coloca um basta até aqui para que Satanás não destrua os teus filhos obrigado porque nós sempre nos sentimos protegidos e amados pelo Senhor protegidos debaixo das tuas asas derrama tua bênção sobre todos nós sobre aqueles que estão assistindo pela internet que o Espírito Santo e a tua bênção alcance a todos eles abre agora a nossa mente mais uma vez para aprendermos, para estudarmos a tua palavra em nome de Jesus, amém abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4 Gênesis capítulo 4 vamos ler os versos 1 a 9 Gênesis capítulo 4 e os versos 1 até o verso 9 o título do sermão de hoje é de quem é a culpa? quem é o culpado? o mundo vive correndo atrás do culpado qualquer coisa que acontece na nossa vida nós já pensamos no culpado quem é que fez? de quem é a culpa disso aqui? e nós queremos meditar na palavra de Deus sobre esse tema com vocês nesta manhã abriu a sua Bíblia em Gênesis capítulo 4 verso 1 a 9 vamos ler e conheceu Adão e Eva e conheceu Adão a Eva sua mulher e ela concebeu e teve a Caim e disse alcancei do Senhor um varão e teve mais ao seu irmão Abel e Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavador da terra e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe o fruto da terra do fruto da terra uma oferta ao Senhor e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta mas para Caim e para a sua oferta não atentou e irou-se Caim fortemente descaiu-lhe o seu semblante e o Senhor lhe disse disse para Caim por que te iraste por que descaiu o teu semblante se bem fizeres não haverá aceitação para ti e se não fizeres bem o pecado jaz a porta e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás e falou Caim com o seu irmão Abel e sucedeu que estando eles no campo se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou e disse o Senhor a Caim onde está Abel o teu irmão e ele disse não sei vejam a resposta não sei sou eu um guardador do meu irmão queridos aqui nós temos a história de Caim e Abel a história de Adão e Eva quando nasceu Caim Eva e Adão pensaram que Caim seriam o Messias prometido cada filho desde o primeiro cada filho que nascia eles pensavam seria esse o Messias prometido e não foi diferente com Caim porém Caim se tornou o primeiro assassino no planeta Terra Caim e Abel diferiam em caráter em temperamentos Abel Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus ele via justiça e misericórdia no tratamento que o Criador que Deus deu para a raça caída e com gratidão aceitou a esperança da redenção no entanto Caim considerava que Deus tinha feito uma grande injustiça ao ter expulsado seus pais do jardim do Éden do paraíso Caim acariciava dentro do coração sentimentos de mágoa mágoa ira desgosto rebeldia murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a Terra e sobre a raça humana por causa do pecado de Adão e Eva atitudes diferentes quando você coloca a cera uma lata de cera diante do sol ao receber a cera os raios do sol a cera toda vai se derreter quando você coloca o barro o barro ao receber os raios do sol vai endurecer quanto mais sol mais duro fica o barro os raios solares são os mesmos mas os efeitos são diferentes na cera e no barro assim também com o ser humano as provações as dificuldades pelas quais passamos amolece o coração de alguns que correm para Jesus e clamam pela misericórdia pelo perdão se entregam se submetem dizendo eu pequei senhor tem misericórdia de mim mas há um efeito diferente no coração de outros que se endurecem com o coração empedernido se tornam rebeldes não aceitam a disciplina de quem é a culpa? Abel era manso e humilde Caim era revoltado mas os dois foram gerados no mesmo ventre os dois tinham uma carga genética igual porque eram filhos de Adão e de Eva então porque que um se tornou manso e humilde e obediente e submisso a Deus e outro se tornou rebelde irreverente maroto porque pela resposta que Caim deu para Deus quando onde está o teu irmão Abel ele disse não sei sou eu guardador do meu irmão foi uma resposta marota ele foi irreverente eu pergunto para você meu querido será que Satanás tentou mais Caim do que Abel será que Deus permite que um seja mais tentado do que o outro será que Deus fala não esse aqui é meu filhinho eu vou proteger e esse aqui eu não gosto muito dele eu vou vou deixar que ele fique exposto a Satanás e esse aqui eu protejo Deus trata a todos se Deus pudesse dar um tratamento especial e diferenciado irmãos Deus teria dado esse tratamento especial e diferenciado ao filho unigênito que ele tem que se chama Jesus se existe um ser no mundo no universo que poderia ter recebido um tratamento diferenciado especial é o filho unigênito de Jesus que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria mas a Bíblia diz em Hebreus capítulo 5 verso 8 que Jesus sendo o filho abra sua Bíblia eu gosto de ler este verso e eu já li este verso em outras ocasiões mas em vez de citar o verso de Cor eu prefiro ler para que você me acompanhe na leitura e medite e entenda a profundidade do que Deus está dizendo Jesus Cristo diz Hebreus capítulo 5 verso 8 sendo filho o que aconteceu com ele Hebreus 5 8 ainda que era filho aprendeu a obediência por aquilo que padeceu Jesus o pai não disse para Jesus você é meu filho amado você é meu filho único filho único eu vou te tratar com todo carinho protegendo de todas as provações impedindo as tempestades na sua vida impedindo que o mal te afete ou seja eu vou te poupar de muita coisa será que o pai fez isso? porque eu tenho ouvido de pais dizendo assim e não é pouco pai que fala não são muitos pais que falam assim eu não quero que o meu filho passe pelas dificuldades que eu passei então eles dão um monte de presente para os filhos eles dão todo o conforto para os filhos enfim eles são super pais só que os filhos são frouxos os filhos não tem fibra não tem determinação não tem garra porque nunca foram expostos ao sofrimento árvores que vivem sempre protegidos no meio das outras árvores são fracas árvores que ficam expostas a tempestade sozinhas no meio do campo sofrendo todo o impacto de um hurricane de um vendaval elas se tornam árvores fortes queridos Deus não quer fracotes na fé Deus quer que você seja gigante na fé por isso Deus permite sim provações na sua vida para que a sua fé se fortaleça e se você para que você possa entrar na lista dos heróis da fé a semente de revolta plantada a semente da revolta ela é plantada em todos os corações não pensem que satanás não plantou a semente da rebelião dos ressentimentos e das magos no coração de Abel plantou só que não vingou e plantou no coração de Caim e vingou criou raízes enquanto que Abel deixou que a semente da rebelião e da revolta contra Deus morresse por falta de água por falta de alimento Caim não Caim alimentou a semente da discórdia da rebelião do ressentimento da mágoa contra Deus e aquela semente enraizou cresceu e tornou Caim um revoltado da vida hoje como nos dias de Caim uma pessoa que permite que a semente da revolta a semente da inveja a semente dos ciúmes seja plantada na mente e no coração e então começa a regar colocar a aguinha ali todos os dias naquela sementinha da rebelião do ciúme da inveja da murmuração das mágoas e do ódio e então esta sementinha vai crescendo e ficando forte por isso queridos convido vocês para lerem comigo agora na primeira carta de João a primeira carta de João capítulo 3 e os versos 10 a 15 primeira carta de João lá no finalzinho da bíblia capítulo 3 e os versos 10 a 15 aqui nós lemos nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo filhos de Deus filhos do diabo todos que vivem na terra são criaturas de Deus todos os animais são criaturas de Deus e os seres humanos são criaturas de Deus porém Deus tem um uma classe de filhos na terra e filhas e o diabo também tem filhos e filhas agora vejam o que a bíblia explica nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus então é filho do é filho do diabo se você não ama o seu irmão se você não pratica a justiça a bondade a misericórdia se você não é submisso a Deus então você não é filho de Deus você é criatura filhos de Deus são todos os que são gerados pelo Espírito Santo Jesus foi gerado no vento da Virgem de Maria pelo Espírito Santo e você é gerado com 20 anos ou com 30 ou 50 anos de idade você quando encontra Jesus como salvador o Espírito Santo gera em você uma natureza santa e você se torna filho de Deus filha de Deus não tem como se tornar outra forma de se tornar filho de Deus a não ser sendo gerado pelo Espírito Santo em algum dia algum ano da sua vida essa experiência de nascer do Espírito tem que acontecer e nós tornamos filhos de Deus e o verso 11 diz porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio que nos amemos uns aos outros os filhos de Deus se amam se amam com diferenças culturais com diferenças de riqueza ou de pobreza com diferenças de cor com diferenças de religião mas os filhos de Deus se amam porque são gerados pelo Espírito Santo e o verso 12 não como Caim o que era do maligno ou somos de Deus ou somos do maligno percebam que a Bíblia não diz que existe um meio termo não é não, esse aqui não é de Deus e também não é do maligno não, não não tem isso Jesus disse quem comigo não a junta espalha quem não é por mim é contra mim é isso aí são dois caminhos o caminho largo e o caminho estreito ou nós estamos caminhando no caminho estreito que nos leva a nova Jerusalém ou estamos caminhando no caminho largo que leva a perdição verso 12 então diz não como Caim que era do maligno e matou ao seu irmão e por que causa o matou porque as suas obras eram más e as do seu irmão Abel justas meus irmãos não vos maravilheis esse se o mundo não se o mundo vos aborrece nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos quem não ama o seu irmão permanece na morte como é que eu sei que eu estou na vida eterna quando eu amo os meus irmãos mas e se eu não amo simples irmãos simples quando falta pão você vai na padaria quando falta gasolina você vai no posto de gasolina quando falta amor você vai na fonte do amor e pede amor eu preciso de uma porção do teu amor senhor porque eu não amo esse irmão eu não consigo amar esse irmão eu não consigo amar a minha esposa eu não consigo olhar para a cara daquele meu irmão eu não o amo mas eu não quero ser filho do diabo eu quero ser filho de Deus então me ajude senhor e Deus vai colocar o amor dele no seu coração sabem queridos amar é uma decisão amar não é uma coisa que vem naturalmente no coração do ser humano amar é uma decisão que você faz eu decido amar uma pessoa e eu peço a Deus que aumente esse meu amor por aquela pessoa assim como a gente pede cura a gente pede amor qualquer que aborrece ao seu irmão é homicida diz o verso 15 e vós sabeis que nenhum homicida tem permanente permanece tem permanecente nele a vida eterna queridos Judas capítulo aliás Judas só tem um capítulo Judas verso 11 a 13 presta atenção agora nestes versos que vamos ler de Judas versos 11 a 13 está falando de Caim João que nós lemos está falando de Caim e agora Judas está falando de Caim porque que Deus dedicou tempo na Bíblia espaço na Bíblia para falar de Caim para que você não ande no caminho de Caim existe o caminho de Abel existe o caminho de Caim vamos ler agora o verso 11 ai deles deles quem porque entraram pelo caminho de Caim ai daqueles que entram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão Balaão aquele que lançou tropeço no caminho do povo de Deus falando para convidarem os israelitas para as festas para os banquetes e se prostituíram e Balaão então ensinou como profanar como perverter o povo de Israel como tornar o povo de Israel mundano foi Balaão que deu essas dicas para Balaque por isso Balaão quando o povo de Balaque foi destruído Balaão também foi destruído foi morto e aqui diz amando sendo levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré Coré é aquele traidor lembram-se de Coré da Tain e Abirão o trio da rebelião o trio da revolta que se levantaram contra Moisés falando por que só você pode ser o sacerdote ai por que só você pode usar esse esse incensário ai fazer as intercessões nós também podemos ah é podem então cada um pega o seu incensário e eles foram mortos porque Deus não aceita Deus é exato irmãos Deus é exato e aqui diz o verso 12 estes são manchas em vossas festas de caridade existem dentro do cristianismo pessoas que não são filhos de Deus mas são filhos do maligno e elas são manchas manchas nas festas de caridade manchas nas festas de amor banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor são nuvens sem águas levadas pelos ventos de uma para a outra parte são como árvores murchas infrutíferas duas vezes mortas desarraigadas são ondas impetuosas do mar que escumam as suas mesmas abominações são estrelas errantes vejam quantos nomes a bíblia dá para aqueles que andam pelo caminho de Caim estrelas errantes ondas impetuosas árvores murchas duas vezes murchas duas vezes mortas são manchas são o que mais são nuvens sem água agora vejam verso 16 irmãos verso 16 esses são murmuradores você conhece você conhece pessoas murmuradoras que estão sempre reclamando ou reclamam da igreja ou reclamam do pastor ou reclamam do ancião ou reclamam da esposa que tem da mulher que tem ou reclamam dos filhos que tem ou reclamam do almoço ou reclamam do trabalho que tem ou reclamam do sol ou reclamam da chuva ou reclamam do inverno ou reclamam do calor enfim pessoas que estão sempre reclamando murmuradores eles estão caminhando no caminho de Caim e são murmuradores diz aqui esses são murmuradores queixosos da sua sorte andando segundo as suas concupiscências e cuja boca diz coisas muito arrogantes admirando as pessoas por causa do interesse sabem fazer um elogio por interesse e agora o verso 19 estes são os que causam divisões estes são os que dividem em igrejas se nós não impedirmos a igreja crescerá quando a igreja não cresce quando a igreja não prospera é porque nós estamos atrapalhando nós estamos causando o que? divisões sensuais existem pessoas que são sensuais que só enxerga sexo que só tem olho para promiscuidade são pessoas sensuais que não tem o que? o espírito santo a bíblia poderia ser mais clara irmãos estes são os do time do Caim há filhos de pais separados mas que não são revoltados há filhos que são adotados numa família mas não são revoltados são gratos aos pais aos pais que os adotaram mas por outro lado tem filhos de casais separados divorciados que vivem numa revolta comendo e bebendo veneno da raiva da rebelião da vingança do desgosto e há filhos que são adotados que são que se tornam revoltados contra os pais que os adotaram que os vestiram que lhes deram de comer e beber que os educaram são revoltados enquanto que outros são agradecidos por que que um ajo de uma forma e outro ajo de outra irmãos será que satanás está tentando mais a um do que a outro não irmãos satanás lança a sementinha da revolta da mágoa da ira da inveja ou do ódio em todos os corações no meu também só que uns quando vem aquela sementinha vão lá pisam esmagam falam aqui não aqui não porque eu sou de Jesus enquanto que outros veem a sementinha que satanás semeou da discórdia da rebelião da revolta e olham com carinho aquela sementinha e dizem é mesmo é verdade sabe você tem razão e aí jogam um pouquinho de água e vai alimentando e vai dando alimento para esta sementinha e ela cresce e ele se torna um caim da vida um revoltado da vida vocês sabem que se nós tirássemos todos os motivos da revolta de uma vida da vida da pessoa você sabe que ele continuaria revoltado você já pensou nisso chega por uma pessoa e diz qual é o motivo da sua revolta minha revolta o que fizeram para mim lá na igreja o que fizeram para você fizeram isso isso então tá bom vamos resolver isso aqui vamos tirar tudo isso vamos fazer de conta que nada aconteceu para você será que ele deixaria de ser revoltado não continuaria sendo revoltado quando a pessoa menciona as razões da revolta dele ele só está mencionando irmãos justificando a revolta dele mas nada justifica a revolta porque revolta é pecado e pecado não se justifica pecado pecado é pecado não há desculpa para o pecado eu não posso explicar porque que eu pequei eu pequei porque minha esposa viajou fiquei sozinho a minha esposa estava de dieta quarentena e eu então adulterei não irmãos pecado não se explica pecado é pecado e o pecado da revolta embora muitos tentem explicar não porque fui injustiçado porque meus pais agradaram mais o meu irmão do que a mim os presentes eram mais presentes para ele do que para mim e daí se eu contar como era na minha casa vocês vão dizer ah ele tem muita razão para ser revoltado mas eu nem penso nisso nunca pensei nisso irmãos tudo na minha casa era para minha irmã até os presentes que eu ganhava minha mãe dava para ela as surras que minha irmã tinha que tomar eu também apanhava junto e eu perguntava ao pai por que estou apanhando porque foi ela que fez coisas não para você não ficar olhando apanha junto interessante e quando eu apanhava ela não apanhava queridos eu teria muita razão para ser revoltado pela forma como fui feito como fui criado nunca brinquei nunca tive um carrinho nunca tive um brinquedinho nunca tive nada irmãos não tive um brinquedinho de criança nem carrinho nada nem uma bicicleta nunca brinquei eu não sei o que é brincar até hoje eu não sei o que é brincar queridos eu poderia ser muito revoltado da vida mas eu não tomo tempo para isso tem outras coisas muito mais sérias tem a missão que Deus tem para a sua vida para a minha vida e nossa mente tem que ser envolvida com a missão que Deus tem para nós nesta terra e parar de procurar como dizem chifre na cabeça não irmão não quero nem saber por que minha mãe fez isso e fez aquilo não quero nem saber eu estou feliz com o meu Jesus Jesus satisfaz todo o vazio que tem dentro de você Jesus satisfaz todo o vazio por mais injustiçado que você tenha sido Jesus satisfaz e você começa a amar as pessoas queridos a psicologia moderna tem a tendência de desculpar o cliente o cliente que está ali chorando as mágoas então o psicólogo tenta encontrar a culpa vamos analisar o seu passado para descobrir de quem é a culpa vão encontrar um monte de culpados mas tudo de mentirinha ah porque a forma como você foi gerado ah quando você nasceu você foi rejeitado pela mãe então é essa a causa da sua revolta ah porque você foi criado pela tua avó ou ah porque você tinha um irmão que era mais querido e você era mais desprezado ah porque isso porque aquilo então a psicologia quer explicar encontrar a razão da revolta irmãos mas só existe uma razão da revolta você é a causa da revolta não é o que fizeram para você o que fizeram para você são justificativas você está tentando justificar a tua revolta mostrando coisas que fizeram mas a semente da revolta foi plantada e você colocou água alimentou e ela cresceu ficou forte mas você é o responsável porque você constrói o seu destino meu irmão você constrói você escolhe ir para o céu ou ir para o inferno é você que escolhe para onde você quer ir você escolhe ser filho de Deus ou filho do maligno você escolhe todos nós nascemos como seres humanos com uma natureza pecaminosa e satanás planta a semente da rebelião em cada coração e você é responsável por aquela semente se ela vai morrer ou se ela vai crescer a psicologia diz que culpado é o pai que abandonou a família ou culpado é o professor culpado é o governo culpado é o Lula culpado é a Dilma irmãos você está atrás do culpado só existe uma pessoa na terra que será responsável pela sua perdição pela sua salvação você mesmo é você mesmo não precisa nem olhar para os lados e nem olhar para trás porque é você o eu esse ego é realmente pecaminoso e nós temos que sepultá-lo e nascer de novo gerados pelo Espírito Santo o revoltado sempre será revoltado a menos que ele se encontre com Jesus entregue a sua vontade a Jesus ó querido Jesus toma em tuas mãos a minha vontade aposta-te da minha vontade santifica-a para que a tua vontade seja igual a minha eu quero imergir no teu temperamento Jesus e ser como o Senhor é amar as pessoas como o Senhor ama quando você pede você pede você pede você acaba o que? recebendo Charles Darwin o pai de Charles Darwin o pai do evolucionismo o escritor de origem das espécies que revolucionou o mundo na direção do evolucionismo contra Deus rejeitando a Bíblia rejeitando Gênesis capítulo 1 capítulo 2 a semana da criação Charles Darwin ele estudou para ser pastor irmãos o sonho do pai de Charles Darwin é que ele fosse o que? pastor ele fez teologia quando o pai percebeu que ele não estava muito animado com a ideia de ser pastor então falou com o comandante de um barco que ia fazer uma viagem e disse olha eu vou vou pagar tudo aí meu filho vai junto para ver se ele refresca a cabeça refrescou foi ali que começou toda a experiência dele para provar que o homem veio do macaco eu não vim do jardim zoológico se você veio paciência eu não vim eu não vim do jardim zoológico eu vim do jardim do éden o meu antepassado não é um chimpanzé nem um orangotango orangotango os meus antepassados são Adão e Eva queridos você escolhe quem você quer crer se você quer crer num maluco como Charles Darwin um revoltado da vida revoltado contra a ideia de Deus e o que falar de Friedrich Nietzsche alguém aqui já ouviu falar em Nietzsche Hitler aquele que matou seis milhões de judeus ele leu bastante sobre Nietzsche e a filosofia de vida de Nietzsche se tornou a filosofia de vida de Adolfo Hitler a filosofia de Nietzsche é que tinha que acabar com aqueles que não eram raça pura porque ele defendia o que? uma raça superior veja onde é que Hitler foi ler qual foi a fonte de inspiração de Hitler mas Nietzsche era filho de pastor irmãos e a mãe de Nietzsche também era filha de pastor ou seja Nietzsche era neto de um pastor filho de um pastor e deu o que deu o homem mais revoltado que se conhece no mundo hoje chama-se Nietzsche foi ele que criou a frase Deus está morto ele que criou esta frase Deus está morto mas com 44 anos de vida ele se tornou louco porque para mim quem é internado num hospital de doenças mentais é louco e ele não ficou lá um mês um ano ele ficou até morrer ele foi internado com 44 anos irmãos e no dia 25 de agosto de 1900 ele morreu totalmente louco mas também puderas alguém que é inimigo de Deus e que fala que Deus morreu e que não quer saber nada de Deus entrou pelo caminho de Caim e se tornou filho do maligno de quem é a culpa irmãos de quem é a culpa da revolta de Caim de Adão e Eva foram criados juntos ouvindo as mesmas histórias Caim e Abel iam com Adão e Eva caminhando até o portão do jardim do Éden porque o jardim do Éden estava na terra irmãos permaneceu na terra até um pouco antes do dilúvio até ali o jardim do Éden estava na terra e Adão e Eva iam com a sua família e adoravam a Deus no portão e Abel olhava lá para dentro do portão e via aquela beleza do jardim do paraíso e o que que Abel pensava? eu quero voltar para lá o que que eu preciso fazer meu senhor para voltar para lá para o paraíso e Deus disse um cordeirinho um cordeirinho traga um cordeirinho confessa os teus pecados sobre a cabeça desse cordeiro e esse paraíso será teu porque o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai reconquistar o paraíso para você e Abel era feliz com essa ideia e Caim os mesmos olhos contemplando o jardim do Éden com esperança e o outro Caim olhando para o jardim do Éden com o que? com raiva com mágoa esse Deus não presta porque esse Deus expulsou meus pais de lá ele tinha vingança no coração os dois adorando junto ao portão do jardim do Éden escolhas irmãos quem é o culpado alguém pode estar pensando o pastor vai dizer que o culpado é o diabo não é o diabo se eu peco o culpado é o diabo alguém por acaso é forçado a pecar será que um juiz será que um juiz numa corte que está julgando um assassino vai aceitar essa desculpa de uma pessoa escuta quem matou aquele homem lá foi o diabo não, mas a arma estava na sua mão foi você que apertou o gatilho não, mas foi a obra do diabo o que o juiz vai falar companheiro você acha que eu vou acreditar nessa sua história você vai para a cadeia porque o diabo irmãos pode até colocar uma arma na tua mão mas ele não pode puxar o gatilho nunca pode e nunca vai poder puxar o gatilho porque tem limites Deus não permite Deus nunca vai permitir matar uma pessoa ou pecar irmãos é um ato voluntário da alma diante do pecado ou você decide correr dele como José fez e a melhor opção é correr do pecado não é feio correr do pecado não é feio correr do pecado não é feio correr de uma mulher o que é feio é você se perder nos braços de uma mulher que não é tua esposa isso é feio isso é vergonhoso mas correr do pecado não José correu do pecado diante do pecado você pode correr para o pecado e o que a maioria faz é correr para o pecado e abraçar o pecado porque que um corre do pecado e outro corre para o pecado decisão irmãos escolha Deus deu liberdade de escolha para você meu irmão o mais precioso dom que Deus deu para o ser humano é a liberdade de escolha ninguém pode tirar Satanás não pode tirar a liberdade de escolha que você tem diante do pecado você pode dizer eu tenho toda a razão para pecar eu posso ter todas as justificativas do mundo para cometer esse pecado porque a minha família está no Brasil eu estou sozinho aqui na América eu estou há um ano sozinho sem mulher sem filho sem ninguém estou sozinho perdidão aqui então toda a justificativa do mundo para você cometer um pecado mas você diz o que? em nome de Jesus não vou cometer tchau estou fora e sai foge do pecado é uma decisão pecar é um ato voluntário da alma fumar e beber é um ato voluntário da alma adulterar é um fato um ato voluntário da alma mentir roubar é um ato voluntário da alma não culpem o diabo por favor porque tudo é o diabo ah porque o diabo fez isso como o diabo fez isso irmãos? você não tem liberdade de escolha você não é um racional você não é racional ou você é um animal que é governado por instintos não seres humanos são seres racionais que não podem ser governados por instintos instintos não santificados? não você tem uma razão e você decide fazer ou não fazer e quando você decide fazer você assume a responsabilidade como Davi fez como é que Davi fez? Davi não chegou para Deus ou para o profeta Natan dizendo ô meu querido profeta me desculpe mas eu tenho que me explicar eu também não fui agarrando baticeba desse jeito não foi assim o problema foi o seguinte o que é que ela estava fazendo lá tomando banho não é? aparecendo em público e outra coisa eu tenho culpa da da mulher ser tão bonita como ela era e eu convidei e ela veio queridos Davi poderia como rei ele poderia dar muitas justificativas mas a grandiosidade de Davi irmãos foi quando o pecado foi mostrado para ele ele disse o que? é aí que Davi se tornou grande irmãos porque ele pecou muito fez muita coisa errada mas ele se tornou grande aos olhos de Deus quando? quando sendo o rei podendo mandar matar Natan o profeta o que que ele disse? eu pequei irmãos quando alguém diz assim eu pequei pronto está resolvido irmãos porque a próxima frase que ele vai ouvir é aquela frase que Deus falou para quem? para Davi quando Davi falou eu pequei ele não se explicou irmãos ah eu pequei por causa disso não não tem explicação para o pecado irmãos pecado simplesmente é assim eu pequei senhor confessa e a próxima frase que você vai ouvir é perdoado está o teu pecado irmãos porque não ouvir da boca de Deus esta frase perdoado está o teu pecado basta eu falar eu pequei senhor miseravelmente eu pequei eu traí a confiança do meu melhor servo Urias roubei a mulher dele nada justificaria esse meu ato senhor senhor me perdoe Deus te cobre de misericórdia Deus te cobre de perdão mas os que andam pelo caminho do cairmos não reconhecem ficam encontrando justificativas para os seus atos não lançam mão do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo queridos de quem foi a culpa de Saul Saul começou a vida tão linda irmãos quando você começa a ler a vida do rei Saul primeiro rei de Israel é lindo um homem humilde quando foi escolhido como rei ele se escondeu de vergonha foram procurando onde é que está o Saul onde é que está o Saul um homem grande daquele jeito era difícil se esconder não é ele era muito grandão foram acharam Saul escondido no meio do que das malas das bagagens puxaram aquele homem zarrão de lá e ele veio grandão você é o rei humilde mas eu não sei nada não Deus vai te ensinar começou bonita a vida dele humilde mas se tornou um demônio se deixou possuir pelo espírito maligno e quando Saul de Saul se tornava possesso ele queria matar Davi tentou matar até o filho dele Jônatas o próprio filho de Saul teve que fugir porque senão a lança de Saul teria pregado Jônatas na parede como é que um ungido do Senhor se tornou um demônio irmãos e foi cair para o espiritismo irmãos a vida de Saul foi levada para o lado do espiritismo e finalmente ele suicidou que triste fim do rei Saul escolhas escolhas erradas para Saul se matasse Davi seria a solução para os problemas do reino para ele dormir bem para ele viver feliz Davi tinha que morrer será será que Davi morrendo o reino iria bem e ele teria paz as pessoas se enganam irmãos ah enquanto aquela pessoa estiver trabalhando no meu departamento eu não tenho paz eu não sou feliz porque aquela pessoa é uma pedra no meu sapato lembra do Mardoqueu e do Amã o que que Amã dizia Amã 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 tinha tudo era rico mas ele vivia triste e perguntaram por que você está tão triste ah por causa daquele Mardoqueu escuta mas você tem tanta coisa linda nesse império persa e você está pensando enquanto aquele Mardoqueu estiver vivo para mim nada tem graça queridos tem algum Mardoqueu na sua vida que está tirando a sua saúde que está minando as suas energias você escolhe o caminho o caminho de Caim ou você escolhe o caminho de Diabel Jônatas Jônatas o filho de Saúl ele tinha razão sim para ter raiva de Davi por que que Jônatas tinha todas as razões do mundo para ter raiva de Davi ter ódio de Davi e querer a morte de Davi porque Jônatas era o herdeiro direto de Saúl mas não irmãos quem era o melhor amigo de Jônatas Davi a Bíblia diz que Jônatas deu a capa dele para Davi a Bíblia diz que Deus que Jônatas deu a arma dele para Davi e Jônatas disse para Davi você vai ser o primeiro no reino olha quem está falando irmãos o herdeiro direto do trono está dizendo para Davi você vai ser o primeiro eu sou o segundo queridos Jônatas morreu leal ao pai porque morreu no campo de batalha junto com o pai só que não suicidou morreu como fiel servo de Deus mas ele morreu sendo fiel também a quem a Davi ele nunca traiu Davi e não traiu o pai também escolhas irmãos escolhas você é convidado por Deus para fazer escolhas escolha a vida porque escolherias a morte é lógico que existe a morte mas é lógico que existe a vida eterna lógico que vai existir um inferno lógico um lago de fogo que arde lógico que vai existir mas existe também a nova Jerusalém e o céu porque escolher a morte em vez de escolher o céu escolhas diárias eu quero queridos eu quero terminar lendo para vocês vocês sabem que as as tentações satanás prepara são tentações personalizadas não pense que as tentações que ele prepara para o pastor Samuel são iguais as que ele prepara para você não tem nada a ver as tentações são fabricadas de forma sob encomenda e pode-se ler lá nas tentações na fábrica de satanás está lá escrito Júnior essa só vale para o Júnior não vai servir para ninguém mais outra está escrito lá não é Manuel hum essa é a tentação faz olha cinco anos satanás há cinco anos ele está trabalhando para fabricar essa tentação para o Manuel e agora ele vai jogar para o Manuel essa tentação não foi assim do dia para a noite satanás olha para você e joga uma tentação não irmão ele fabrica fabrica em cima da análise que ele fez do seu caráter dos seus gostos agora você é obrigado a aceitar aquela tentação não você diz como Jesus a minha vontade ou seja a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou do meu pai eu vivo nesta terra para fazer a vontade do meu pai e ninguém vai me tirar deste caminho de fazer a vontade do meu pai sim queridos o paraíso espera por você eu quero terminar lendo para vocês o que está em Efésios capítulo 4 versos 27 a 32 Efésios capítulo 4 e os versos 27 a 32 e com isso eu quero terminar Efésios capítulo 4 verso 27 a 32 não deslugar ao diabo ele existe ele existe sim não deslugar ao diabo aquele que furtava pare de furtar o que mais trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha de repartir com o que tiver necessidade não saia da vossa boca nenhuma palavra o que? má torpe palavra ruim mas só que for boa para promover edificação e para que dê graça aos que ouvem essa palavra não entristeçam o Espírito Santo diz aqui no qual vocês estão selados para o dia da redenção toda amargura a ira a cólera a gritaria a blasfêmia e toda malícia seja tirado do meio de vocês estão vendo aí? olha o conselho de Deus para mim e para você antes sejam uns para com os outros como? benignos sejam benignos sejam bondosos uns com os outros e o que mais? misericordiosos perdoando-vos uns aos outros como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus Jesus Cristo voltará e ele nos levará para o céu porque nós escolhemos ir para o céu porque nós escolhemos lançar nossa sorte ao lado de Jesus a sorte a minha sorte está lançada ao lado de Jesus e nada vai me tirar eu decido amar a Jesus eu decido amar o meu próximo eu decido ser honesto eu decido não pecar pecado é um ato voluntário da alma obediência a Deus também é um ato voluntário da alma obedecer os mandamentos de Deus que a graça de Jesus enche o seu coração meu irmão que você saia daqui cheio de ânimo de alegria porque Deus colocou a vida na sua mão para que viva você e a sua família amém? amém Deus seja louvado